Meio dia, dois minutos e eu começo essa edição, é claro, falando da chama olímpica que desembarcou em Palmas depois das nove da manhã. O voo que trouxe a tocha olímpica a Palmas saiu de Teresina, no Piauí, às sete e quarenta e cinco da manhã. Na aeronave, vinte e sete homens da Segurança Nacional. Além disso, tinham sete guardiões da chama, quatro deles que ficaram ao lado da chama, a chama ficava na poltrona do meio, um de cada lado de um lado e do outro lado a mesma coisa. Esses quatro guardiões da chama, que são pessoas do staff do Comitê Rio 2016, foram antenados também dentro das instalações da Latam para poderem ser especializados em combate à chama caso acontecesse alguma coisa dentro da aeronave. O avião chegou a Palmas às nove e quarenta e cinco da manhã. A chama olímpica foi transportada na cabine de passageiros em quatro lamparinas, alimentadas por querosene. No desembarque, segurança reforçada. Cerca de cento e cinquenta homens das polícias federal e militar. Esse foi o primeiro trajeto da chama de avião dentro do Brasil. Até então, as viagens tinham sido de carro. E a chama olímpica vai passar pelas ruas da capital, o trânsito vai ficar interditado conforme o trajeto for avançando. A chama olímpica ainda nem tinha chegado a Palmas quando as equipes responsáveis por garantir o trajeto da tocha começaram a se reunir. O símbolo vai percorrer quase trinta quilômetros pelas ruas da capital. Essa longa caminhada deve durar a tarde toda. Ao longo do percurso, a previsão é de que o trânsito não fique impedido mais do que cinco minutos em cada ponto de passagem da chama olímpica. Não haverá grades de contenção. O que vai acontecer é que a equipe que acompanha o comboio vai impedir o trânsito conforme a tocha for avançando. A orientação é de que os motoristas sejam cautelosos. Que as pessoas façam esse deslocamento antes da passagem. Se for pegar a próxima passagem, ter um pouquinho de paciência, aguardar alguns minutinhos que vai poder transitar normalmente. A condução da tocha vai começar pela Avenida Tocantins, em Taquaralto. Ela sai da Praça da Igreja Matriz, atravessa o túnel sob a TO050, vai para a Orenê 3 e volta a ser conduzida a pé pela Avenida LO27. Segue até a Avenida NS4, entra na Avenida Palmas Brasil, depois percorre um trecho da Avenida Teutônio Segurado, entra para o Parque César Mar e volta para a NS2. Passa ao lado do Espaço Cultural, sobe um trecho da Avenida JK, passa pela Praça dos Girassóis e segue pela Avenida NS1 na região norte. Então, ela volta para descer a JK até a Praia da Graciosa. Durante o comboio, nós temos a figura dos batedores, que são os motociclistas. Que eles vão estar sempre à frente do comboio, isolando e bloqueando alguma via para que o comboio possa passar. Daqui a pouco... 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 Daqui a pouco...